Música Ela botou aqui no baile cheio de marra de fudeca Diz que dança pra caralho que ninguém aguenta ela Pedro Massim te deu um papo pra ela no sapatinho Tô novinha eu vou botar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ela botou aqui no baile cheio de marra de fudeca Diz que dança pra caralho que ninguém aguenta ela Pelo máximo que deu um papo pra ela no sapatinho Da novinha eu vou botar Da buceta é mole, eu quero ver dar o cozinho Da buceta é mole, eu quero ver dar o cozinho Se cadão que deu um papo pra ela no sapatinho Comigo, bebê Da buceta é mole, eu quero ver dar o cozinho Da buceta é mole, eu quero ver dar o cozinho Nada melhor que a novinha safada Só pra atrasar, pra vozar, pra não ter Nada melhor que a novinha safada Só pra atrasar, pra vozar, pra não ter Pra me ter, pra me ter, pra me ter Da buceta é mole, eu quero ver dar o cozinho Da buceta é mole, eu quero ver dar o cozinho